oi gente hoje eu e a minha irmã vai fazer bolo sim gente é eu e a Gabi vai fazer um bolo sozinha minha mãe vai ficar aqui de camarote né vai ficar assim gente sem falar nada eu quero ver elas fazendo esse bolo sozinha então deixe seu like se inscreve no canal e você não dá as notificações para não verem o vídeo não então bora lá uuuhu bom gente agora a minha irmã vai pegar as coisas eu pego assim tá quero só ver o que vai dar esse bolo trigo esse só daqui de trigo eu acho que dá não me pergunte o leite não o leite vai fazer não é o cara bota o leite o leite vai o leite o leite vai ser um bolo fazendo esse bolo meu Deus cuja mãe deixa assim não pega o birex para botar ele bota dentro da xícara bota dentro da xícara o que é um pirex bota dentro do bolo dentro da xícara bota dentro do bolo dentro da xícara bota dentro do bolo dentro da xícara então agora a gente vai fazer vou pegar assim tá o que eu bote em feitas o que é que eu coloco no bolo? vou dar só uma dica assim o que é que eu coloco no bolo pra ele crescer permeto onde que tá o permeto aonde que tá o permeto aonde que tá o permeto aonde que tá o permeto Pega os galfos da madeleira Os galfos da madeleira Eu dei duas funilhas Pega as fãs daqui Me dá para enganchar a madeleira Engancha aqui na madeleira Eu tenho que enganchar também Tem que enganchar direito Não é, Gabi? Olha lá Deixa eu pegar as tensões Olha, tem a sujeirinha aqui Tem que limpar Olha o pano, Gabi Olha o pano aqui Olha o pano Olha o pano Olha aqui Olha o pano aqui Olha o pano aqui Sei eu Vou pegar ele Vou pegar ele Vou pegar ele Gente, vai ser uma hora de vídeo. Paciência. Bota aqui, amor, bota aqui. Calma, mamãe, coloca. Nada de mexer com energia, né? Ô, menina, não é agora não. Tem que preparar lá. Tem que botar. Não mexe, atenção. Eu coloco. Pronto. Pronto, bora, tá, minha gente? Pronto. Ô, senhor, senhor. Ó, já vai em quatro minutos e pouco. Vou dar um pausa e vou voltar. Então, lembra que agora a gente vai colocar as coisas. Primeiro. Vai, coloca. Primeiro, outra dica. Primeiro, começa com os líquidos. Líquidos? Isso. Isso. Tem alguma coisa líquida? É um alvo, né? Vou pegar água. Ai, meu Deus, hoje. Eita, meu Deus. Tem alguma coisa líquida, Gabi? Oxi. Meu Deus, não. Vai ter errado. Glace. É uma xícara só, Gracie. Meu Deus, eu tenho que falar, porque senão vai virar uma papa, gente. Nem a gente não conseguiu ver. Tá bom. Deixa eu ver quantos ml. Acho que... Me dá aqui. 150. Ah, eu não gosto de chocolate. Tá bom. 150 ml. Como é que tem, pessoal? Eu vou aprender, eu vou ouvir vocês. 150 ml de água. Isso. Agora eu coloco o leite. O leite, que é o leite, né? A xícara de leite. Bota uma. Bota umas duas coladas. Colé. Bota tudo sim, mas não pode, pelo amor de Deus. Mais um pouquinho. Deixa ela, deixa ela. E aí, tem que ficar calada, né? Meu Deus. Tem que segurar. Não dá a tampa. Não dá a tampa. Agora eu vou para o ovo. Vai, Trim. Vai para o ovo, bora. Cuidado, eu não vou colocar com casca. Não, não. Esse ovo, gente, é aquele de duas gemas, né? Então é um ovo grande. E agora o farmento. Farmento é por último, né? Eu vou colocar um pedacinho de coelho. E a gente tem um negócio aí que... Deixa eu colocar. Vai meter o que? Vai. Tudo sem medir, tá, gente? Problema. Como é que o pessoal vai aprender? Tem quantas xícaras aí? Uma de trigo. Uma... Uma... Uma xícara. Vou botar aqui dentro. Uma... Coelho aqui. Duas coelho. Isso, é. Gabi, dá uma espécie, minha gente. Linda. Estou quase botando tudo. Não. Calma. Vai, Gabi. Deixa eu ver. Tira o perlete. Pega a cola aí, Gabi. Bota o pote em cima, Gabi. Segue a palma. É só esse título. Ó, é melhor usar a xícara. É melhor usar a xícara. É melhor usar a xícara. Usa a xícara. Você vai tirar a xícara? Vai tirar o meu canto. Não, vai tirar o meu canto. Deixa eu ver lá. O quê? Vai, dá uma mamãe lá sua. Uma xícara Uma xícara de açúcar Uma xícara de açúcar E duas colas de açúcar O que é? Bora ver esse bolão Esse é o chocolate Calma Espera aí, Gabi Vou muito mais para aí Bota no centro, eu boto Não Uma xícara e meio É de meio É de meio Uma xícara só E com essa, duas Menina, para a minha irmã Dá um banho, Gabi, de chocolate Calma Não, minha querida Esse é o bolão crescer Não, é só um pico desse Ele botei o titulo É só um pico desse Bota no meio Eu vou colocar em dentro Também a coleta não cabe O que é esse? Tá bom? Tá bom? Ai Prendam esse bolo Por favor Fala que eu tava com ele Eu tava botando no pão Então, eu tô botando Agora bate Bate Vou botar Na bebedeira Solta Solta Tchau Tchau, tchau. 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 Deixa eu voltar Vou dar um pause e vou voltar Tá bom Manda que ela derrame Vai derrame Cadê a colher? Aqui Meu Deus, espera aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Solta, solta, solta Solta, solta aí Gabi Solta aí Gabi Vai ver se raspa bem Raspa o fundo Vai derrubar fora da vasilha É Ai meu Deus Ai meu Deus Daqui a cima a lápis vai sair É mesmo né Eu to botando no lugar Tá boa mulher Tu quer pegar problema É você Não se faz isso não, tá? Isso aí vai queimar a primeira defração boa Fica rápido de queimar Você viu eu fazendo isso? Então pronto Aprender direito Aprender direito Aprender direito Aprender direito Aprender direito A gente vai botar minha mãe Mas no caso ela tá me conhecendo Porque criança não pode mexer no fogo Isso E quando tiver pronto gente A gente volta pra mostrar pra vocês Se ficou bom ou não O que as meninas fizeram tá bom? Então é isso aí Peraí, 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 peraí Gente, não quero mais tarde Tá perfeito Claro que acabou Então gente, então olha como ficou o bolo Deixa eu chegar pertinho Olha Será que tá fofinho? Tá Gente, o que foi que faltou? Deixa aqui nos comentários o que foi que faltou aqui nesse bolo Foi Que eu lembrei depois Faltou uma coisa Deixa aqui nos comentários Então gente A minha irmã agora vai cortar o bolo E eu vou levar pra minha avó É, vovó que vai experimentar E vai dizer se tá bom Ou se tá ruim O bolo das meninas Então, ó Grava aqui o cortão Vai 10, 2, 2 Corta aí Ele colou foi? Eu acho que sim Corta direito A primeira fatia sempre quebra E a segunda e a terceira também Cadê o pirex? Bota a peça, Gabi Bota a peça, Gabi Bora lá Olha Pera Como que ficou, gente Eita, caiu a faca Peguei Vamos lá Vai, vai Cadê vovô? Experimenta Vovô que vai experimentar E vai dizer se tá bom ou se tá ruim Tá ótimo Aprovado É o que, mamãe? É o que, mamãe? É o que, mamãe? Vou lá queimar um pedacinho Vou lá queimar um pedacinho Vai pegar Vai, cadê? O Gabi Gabi cortando hein Cadê, Iglesi? Corta teu aí um pedaço pra ver Se ficou bom Se ficou bom Se tu vai gostar também Se a que fez vai aprovar Bora, Iglesi, cadê aí? Deixa eu pegar o pirex Pega aí Gostei não Gabi gostou não? Gabi não gostou, gente Gabi não gostou, gente Gabi não aprovou O bolo que ela mesmo fez Vai, filha Vai, filha Vai, filha Vovô já comeu o dela Quer mais, mamãe? Quer mais não, né? Cadê, Iglesi? Bora, Iglesi Cadê tu, mamãe? Ô, ô, ô Vai Cadê? Foi uma xícara ou foi duas? De açúcar Foi uma xícara Ela lembra não, mãe Eu lembro Quanto foi de açúcar? Uma xícara, não foi? Tá muito bom Pronto, vem finalizar aqui, Gabi O vídeo com inglês Comendo, bora Esse foi o vídeo Se inscreve no canal E ative o meu vídeo O sininho É isso aí Boca cheia E Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Tchau